O guarda-redes internacional italiano Gianluigi Buffon felicitou o seu amigo Iker Cacilhas, do FC Porto, pelos mil jogos que o espanhol atingiu na carreira. O guarda-redes internacional italiano Gianluigi Buffon felicitou o seu amigo Iker Cacilhas, do FC Porto, pelos mil jogos que o espanhol atingiu na carreira, em jogo da Liga Portuguesa de Futebol. Quero dar-te muitos parabéns porque deves estar verdadeiramente feliz, deves estar orgulhoso por teres atingido tal número, disse o internacional italiano, de 40 anos, em vídeo publicado no Twitter dos Dragões. Cacilhas chegou ao milésimo encontro, numa carreira que começou em 1999, no jogo de segunda-feira em que o FC Porto foi derrotado pelo Belenenses, 2 a 0, no estádio do Restelo, e perdeu a liderança na Liga para o Benfica. No vídeo, o italiano começa por dizer que é Gigi e Buffon, e, em jeito de brincadeira, faz referências às rugas e à idade de ambos, embora Cacilhas, com 36, seja mais novo. Ao fim, a verdadeira juventude é a que temos dentro, é a que temos no nosso espírito que carregamos durante a vida, dou-te ainda muitos parabéns, estimo-te muito e aproveita o teu milésimo jogo, referiu Buffon. E Carcacilhas e Gigi e Buffon nunca esconderam a enorme admiração que tem um pelo outro, demonstrada cada vez que se defrontam e pelas inúmeras mensagens, de elogios e felicitações, deixadas nas redes sociais.